O meu Brasil é um país tropical A terra do funk, a terra do carnaval Mas o meu Rio de Janeiro é o cartão postal Mas eu vou falar de um problema nacional É, nesse país todo mundo sabe falar Que favela é perigo, mas é lugar ruim de se morar Mas ela é muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Vem Deus, DJ! No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra Vai subir ninguém, vai subir ninguém Vai ficar todo mundo aí quietinho aí Não vai subir ninguém Não tem que chegar cedo no batalhão O Roberto, acho que é boa tarde ontem, tá saindo correndo agora As piras, sejam bem-vindos Não se esqueçam de que a partir de agora Vocês se encontram em estado probatório Presta atenção, são 46 viaturas e 12 motos A sua função é fazer essa porra toda aqui funcionar, né? Chefia, 249 Até o final do dia tá na rua como eu prometi pro senhor Fica à vontade também, ó Pouco mortandela Tem também um cafezinho, uma água gelada Tá tudo tranquilo Renan? Senhor Tá vendo alguma coisa aí, meu? Você tá aí, né? PM aqui no Morro é inimigo É alemão! Nunca, senhor! O senhor tem 10 segundos! Você não é caveira, você é moleque! Ouviu? Pega um, pega geral, também vai pegar! Fogo, fogo, fogo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai pegar você! Pega pra sair! Pega pra sair! Pega pra sair! De bobeira! É 100% o 14? Caveira, meu capitão Então senta o dedo nessa porra Tchau, tchau.